Burilas e medo, derrude em São Paulo, não tem jeito Fazendo, fazendo, fazendo amor gostoso Toda noite, toda noite, toda noite Toda, 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 toda Me observando, até desejando Sou eu que a sombra da sua imaginação Seu perfeccionismo é um belo atrativo Basta um estrelas de dentro, com mim na minha mão Eu venho, eu requino, eu venho, eu venho, eu venho Faz o melhor Itabila, é um dado, eu venho Chamando de amor, seja lá como for Quero sentir teu sabor, e provar teu corpo no E provar teu corpo no Vai começar, vai começar, vai começar O fogo do prazer Fazendo, fazendo, fazendo amor gostoso Toda noite, toda, só me verter Depois é pitadoso e se você fizer, fizer, fizer Eu venho, eu venho, eu venho Me observando, até desejando Sou eu que a sombra da sua imaginação Seu perfeccionismo é um belo atrativo Basta um estrelas de dentro, com mim na minha mão Já vem, eu requino, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho As melhores da vila, mas o dado, eu venho Chamando de amor, seja lá como for Quero sentir teu sabor, e provar teu corpo no E provar teu corpo no Vai começar, vai começar, vai começar O fogo do prazer Fazendo, fazendo, fazendo amor gostoso Toda noite, toda, só me verter Depois é pitadoso e se você fizer, comer eu ter E, 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 e Amém.